Finalmente, meus queridos e minhas queridas, o fatídico dia chegou. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje vamos ver aqui como ficou a versão completa de um dos melhores jogos de terror do Sonic já lançados na atualidade, chamado Sonic PC Port Remake. Vocês provavelmente já devem ter visto o primeiro vídeo aqui no canal que a gente fez aí referente à demo do jogo, que foi enviado somente para algumas pessoas, inclusive pra gente, inclusive agradecimentos ao criador deste game mais uma vez, ao John Kool, por ter enviado esse jogo pra gente aqui, e também ao meu querido amigo Sunfree, ou Sunfire, como você prefere chamar, que enviou o jogo pra mim aí por meio de um pedido do próprio criador, tá? Então, sem mais delongas, vamos ver como ficou a versão completa aqui, porque eu tô bastante ansioso, não tô afim de encher linguiça, tô afim de ficar assustado, porque, honestamente, a modelagem desse jogo aqui tá de explodir a cabeça, meu brother. Então, sem mais delongas, vamos ver como ficou essa parada. Ué, que vovinho, eu adoro esse efeito sonoro dos flicks, cara. Bom, essa aqui obviamente é a engine do jogo, tá? E agora... Ok. Isso aqui é novo, tá ligado? Vamos lá, esse remake foi feito por John Kool, com a ajuda de John, missus e a puta que pariu, porque eu não consegui ler o resto. Rápido demais. Agradecimento aos dubladores, tal, 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 tal. Tenha ciência que o jogo pode se fechar às vezes ou criar arquivo TXT na pasta do jogo. Ih, a gente já sabe o que esperar, né? Durante tal evento, abre o jogo mais de uma vez ou interaja com o arquivo TXT. Puta merda, vai quebrar a quarta parede, vai instalar vírus no meu PC, eu vou hackear o canal. Para mover, usa setas e para pular, use o botão A. E para mudar a escala da tela, aperte F4, se divirta. Eu prefiro apertar o Alt F4, né? Meu consagrado! Já começamos com um teus todo fodido, estourado na calçada e umas mãos... Ah! Cara, até agora ele não escovou o dente, velho. Tá com esses dente amarelo pra cacete, Sonic. Mas que porra é essa, velho? Escova esses dentes e carai. Que nojo, velho. Tá, ok. Isso tudo foi novo, tá? Isso tudo, obviamente, não tava na demo. Eu sei que esse jogo ficou disponível, se não me engano, no Dia das Bruxas, no próprio Halloween, tá? Mas, ok. Eu acredito que a música esteja mais refinada, né? Estamos aqui no Rio Atum, também conhecido como Green Rio Atum. Só que... Aparentemente sem inimigos aqui, né? Mas, cara, a física tá... Ah! Olá. Olá, tudo bom? Vai tomar louco de novo essa porra, velho. De novo essa merda! Instruções ilegais, tá? Isso aqui... Isso aqui eu já manjava dos esquemas. Peraí, como que ele sabe que... Ah! Ai, caralho, caralho, caralho. Tu me puta susto aqui que eu tinha esquecido dessa merda aqui. Tá, o Tails tá chorando. Isso aqui a gente já sabe o que esperar, né? Vai ter um ponto... Filho, eu não vou... Não vai se foder. Como que o jogo sabe que... Bem-vindo de volta. Como que o jogo sabe que sou eu? Se isso aqui acho que eu baixei... Isso aqui eu baixei da game Jout, porra. Como que ele sabe que... Tá, isso aqui que eu... Ai, caralho. Isso aqui que eu tô jogando não é a demo, tá? É a versão completa do bagulho. Então, tipo... Caralho, esse sprite tá bem mais refinado. E é isso, Neko. Tudo bom? Como tu tá? Mano, uma coisa que eu admiro muito nesse game são os sprites, morador. Eu trabalho com os sprites. Isso aqui são alucinantes. Gostei dessa olhadinha, essa X49, hein? Lembre-se. Lembra disso? Tá. O que vai ter agora? Vai ter aquela cena lá do... Angel Island, Zonya Toon. Tá, beleza. Essa aqui é a cena que o... Que o Taze, ele tá... Basicamente, ele tá mandando a gente correr pra caralho, né? Tem que tomar cuidado que tem um... Se for de... Que tá um jogo. Mas a gente já tá jogando. Pelos velhos tempos. A gente já tá jogando! De novo! Pela segunda vez, velho. Caralho, mano. Quanto jogo você quer? Ai! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Tá, tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo. Eu lembro que tinha um buraco por aqui, velho. Eu tenho que ficar ligado aqui. Mas eu não posso parar. Ai! Caralho! Tá, agora... Agora eu entendi como que eles fizeram isso. Basicamente, o rabo do Taze travou nele, tá ligado? Tá, agora não dá pra voar, não dá pra pular e... Ok, padrão. Ai, caralho. Tomou um puta tropicão, velho. Tá, isso eu não lembro se ia acontecer na outra versão, mas acho que sim, né? Caralho, estamos estouradona. Heavy Method System of a Down e aí o Sonic tá chegando. O Sonic tá chegando! Hã? Ué? Peraí, isso aqui acontecia no bagulho? Tá, até onde eu me lembro acho que é... Tá, isso aqui é novo! Ah, oi! Caralho, mano, o maluco tem um tentáculo na mão, virou o Erro... É Among Us, velho! Fude... Ok... O jogo fechou. O jogo fechou. Mas eu tô aqui na pasta, então a gente vai ver o que que... Obviamente o próprio jogo falou que tem que abrir de novo, então vai abrir de novo, né? Sim, pode executar. Não quero verificar pra vírus, não, velho. Isso aqui eu acho que não deve ter vírus, não, né? Ai, caralho, filha da puta. Eu sem querer fechei o bagulho aqui. Vem pra cá, cara. Isso. Boa. Tá, isso aqui é novo. Isso aqui não tinha. Ele não começou aí, tá ligado? Então, ok, nice. Vamos. Tá, sorrisinho. Isso aqui eu lembro. Isso aqui tinha na demo também. Mas obviamente não tava tão refinado quanto... Que é? Caralho! Eita, porra! Cara, acho que tem que dar uma soprada na fita, hein, velho? Tá, isso aqui é o mesmo aviso do final da outra versão. Esse produto é produzido ou licenciado pela Seg Enterprises. Cópias não autorizadas estão... E foda-se. Tá, outra versão... Tá, peraí, peraí. Apareceu... Dá pra apertar mais nada aqui? Tá. Apareceu um bloco de notas aqui chamado rei. Aqui, ó. Rei. Rei, rei, rei. Opa. Ei, você está aí? Eu espero que isso funcione. Yes. Tem que salvar, tem que interagir com o bloco de notas. O que eu tenho que fazer? Tá, eu falei yes, tá ligado? Eu respondi um bloco de notas. Como se eu achasse realmente que isso ia mudar alguma coisa. Vou abrir o jogo de novo. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Mas ele perguntou se a gente está aqui. A gente realmente está aqui, meu porra. Será que tem que jogar de novo? Mas agora jogou, ele não roda mais. Ele não roda mais, velho. Ele vai ficar nisso agora. O maluco, isso é muito bizarro. Até agora eu não acostumei com essa cara de bolacha. Puta, que pariu, meu brother. De novo essa porra do caralho. Ah! Sopra a fita, sopra a fita, sopra a fita, sopra a fita. Achamos o gusang e a sopra essa porra dessa fita do caralho. Tá, não mudou nada. Não mudou nada. Aparentemente. Só se aparecer outro... Tá, será que vai aparecer outro... Bom, a tela se moveu, mas... Não apareceu nada. Não apareceu nada, não. Mesma coisa. Só apertar o page up. Porque eu lembro que quando apertei o page up, bugou o jogo inteiro. Ah, droga, eles tiraram isso. Tá, é... Não tem mais nada pra fazer? É isso? Eu vou tentar rodar de novo aqui, mas... Honestamente, pra mim não faz sentido ter terminado assim. Porque, tipo, o bagulho pediu pra gente interagir com o bloco de notas, tá ligado? Tipo, o próprio jogo falou. Você tem que interagir com o arquivo TXT. Então, tipo... Não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido. Bom, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver se vai aparecer mais alguma coisa. Cara, é esquisito. Porque, tipo, dá um efeito sonoro. Ó, pra acessar. Aí, ó. Dá um efeito sonoro. E o bagulho, ele desliza pro lado. Vocês não estão vendo isso, mas o bagulho desliza pro lado, tá ligado? Tipo... Aí aparece essa porra desse bloco de nota aqui, véi. Foda-se. Peraí, peraí. Pera, pera, pera. Calma, calma. Acho que eu achei. Acho que eu achei. Ele fechou o bloco de notas e falou. Ei, para de ler isso e jogue o jogo. Vai tomar no seu cu, véi. Help. Para, deixa eu ler. Caralho, parece o Red do Godzilla Creepassa. Bicho fio do caralho, véi. Tá, vamos. Strange. Estranho. Esse jogo o quê? Deixa eu... Para! Para, para. 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 Eu sou o Deus. Tá bom, eu sei que você... Filha da puta. Para, para você. Para de... Para de tremendo. Ele tá tremendo na minha janela, véi. Não foi possível localizar. Deseja criar um novo... Peraí, o bagulho tava aberto agora, porra. O bagulho tá... Caralho, mano. Me fala o que é só isso, pelo amor de Deus. Não fala que você vai quebrar mais a quarta parede, né? Meu Deus do céu, meu brother. Ah. Ele fechou. Ele simplesmente fechou. Agora tá End. É melhor esperar agora. Esse é só o começo. Caralho, Stonks, véi. Puta que pariu. Tá, então... Não dá mais pra abrir o jogo, é isso? Maluco? Essa quebra de quarta parede foi... Foi bizarra, tá ligado? Vamos ver de novo aqui. Vou abrir mais uma vez. Acho que o jogo, ele realmente não abre mais. Provavelmente deve ser, tipo, a mesma pegada do Luna Game. Se vocês se lembram disso aí, tipo, já faz um tempo. Mas, basicamente, agora pra você rodar o jogo de novo, você meio que tem que, tipo, passar um bagulho no PC, tá ligado? Resumidamente, véi. Mas, enfim. É... Bom. Acho que é isso. Eu espero que tenha sido isso. Senhoras e senhores, este foi Sonic PC Port, versão completa. Entre aspas, né? Versão completa. Porque, como o próprio final já disse aí, ainda vai ter muita coisa pela frente que a gente pode esperar. E eu tô hypado pra caralho. Porque, honestamente, esse aqui é o jogo mais bem feito de terror de Sonic, que eu já joguei há muito tempo. Eu, provavelmente, devo estar falando isso na demo. Ele quebra a quarta parede de uma forma, velho, bizarra pra caralho, tá ligado? Tipo, os modelos, o trabalho de desenho, os sprites, tudo, tudo, meu brother, tá simplesmente fantástico, tá ligado? E não é um bagulho que, tipo, te tira do jogo. Realmente, você fica tentando achar o que que tem, igual eu fiquei tentando achar, abrir o jogo e tal. Aí, eu descobri que eu tava fechando o jogo de cagada no começo, tá ligado? Achei genial essa porra. Achei massa pra caralho. Queria que tivesse sido maior. Mas, enfim, a gente pode ver mais coisa pela frente, se aguardar mais um tempo. Então, eu vou aguardar. E qualquer coisa, quando tiver continuação, podem me indicar que eu vou jogar com toda certeza aqui. Mas, fora isso, 11 barra 10, sensacional. Meus parabéns pros envolvidos. Eu fiquei arrepiadinho, eu confesso. Bom, galera, então, basicamente é isso. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos. Aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa que você imagina, tá? E é isso aí, galera. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Falou, até mais e... Caraca. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho